Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre duas notícias do Overwatch. A primeira notícia a gente vai falar sobre o jogador, o jogador do cenário competitivo do Overwatch, que vai receber o maior salário de todos. Ele tem apenas 17 anos e eu vou contar essa história aí pra vocês. A segunda notícia é sobre um nerf que aconteceu no Overwatch, que é o nerf mais importante que a Blizzard já fez até hoje, e vocês vão saber qual é. Então bora pro vídeo entender o que eu tô falando. Vamos começar falando sobre o cenário competitivo do Overwatch. O jogador norte-americano Jay Sinatra possui atualmente o maior salário do cenário competitivo do Overwatch. O profissional do game da Blizzard ganhará 150 mil dólares por ano, cerca de 466 mil reais. Ele vai ganhar 100 mil dólares a mais que o salário mínimo estabelecido pela empresa, que era 50 mil dólares. O valor alto é o resultado da disputa entre NRG Sports e a Cloud9. Os dois times queriam muito Sinatra nos seus times. A NRG ofereceu um valor mais alto que a Cloud9, e o jogador acabou aceitando fechar um contrato pra competir pela equipe. Além do salário, o Sinatra também vai receber diversos bônus dos torneios que participar junto com seu novo time. Esse jogador fazia parte da Selfless Gaming e conquistou alguns torneios na América do Norte representando a equipe. O jogador também faz parte da seleção dos Estados Unidos, que conseguiu passar para os playoffs da Copa do Mundo de Overwatch, cujas finais serão disputadas na BlizzCon entre os dias 3 e 4 de novembro. Já pensou, galera? Você ser um jogador profissional e receber 150 mil dólares por ano é muito dinheiro, 500 mil reais por ano. O cenário competitivo do Overwatch ainda é muito pequeno, tem muito pra evoluir. Não chega nem perto de um Dota 2, de um League of Legends, onde tem torneios multimilionários. O Dota 2, por exemplo, tem o maior torneio que paga a premiação mais alta em dinheiro no mundo do esports. Então o Overwatch tem um caminho muito longo aí pra seguir. Mas é legal saber que tem jogadores já podendo viver de Overwatch, de torneios profissionais de Overwatch. Passando agora pra segunda notícia, a gente vai falar sobre o nerf que aconteceu no Overwatch. E esse nerf é o mais importante que aconteceu até hoje. Com certeza isso aqui vai mudar totalmente o jogo. Bom, basicamente o que aconteceu, galera, é que a bola de basquete do Overwatch, ela foi nerfada. E isso é um problema muito grave. Eles não podiam fazer isso. Eu vou ler pra vocês aqui um post no Fórum Oficial explicando um pouco sobre o assunto. Um jogador postou o seguinte. Por que diabos quando estava no começo do jogo tentando jogar basquete e fazer uma cesta, a bola de basquete parece nerfada? Eu estava socando a bola e ela nem sequer se movia, não ia pra lugar nenhum, ela basicamente rolava na mesa. Então Jeff Kaplan não deixou o jogador aí de mãos vazias e chegou no post dele e acabou respondendo essa pergunta. Ele disse o seguinte. A bola de basquete deve voltar ao normal quando o patch do novo mapa de Junkertal chegar aos servidores oficiais. Isso deve estar arrumado no PTR agora. Bom, como vocês puderam ouvir eu falando e também ler aí na tela, o jogador estava reclamando que a bola de basquete foi nerfada e realmente foi mesmo. Então se você entrar no Overwatch agora, você vai perceber que se você socar a bola, ela não vai mais voar totalmente como ela fazia antes. Ela ia pra qualquer lugar desgovernada. Você conseguia fazer a cesta de basquete e agora você não consegue mais porque basicamente eles tiraram a gravidade da bola. Ela parece que ficou muito mais pesada que nem um soco de um herói consegue jogar ela pra longe. Com certeza isso aí não foi intencional pela Blizzard. Isso deve ter sido algum bug que aconteceu. Então eles já estão arrumando no PTR e chega na próxima atualização arrumando essa cesta. Eu mesmo parei de jogar Overwatch porque eles nerfaram essa bola, eu não tava aguentando mais. Todo jogo eu tentava fazer a cesta e não dava e eu fiquei irritado, eu parei de jogar Overwatch. Mas agora com essa declaração do Jeff, eu vou voltar a jogar o jogo que eu gosto bastante. E falando em nova atualização que vai chegar, que é Junkertal, o novo mapa, e também a nova Mercy, nova D.Va com os mísseis dela e a Mercy com seu novo Ultimate. Nova conquista da Mercy. A gente não tem certeza de quando vai chegar essa atualização, mas pode ser que tenha duas datas. Essa atualização pode ser que chegue esse mês ainda em alguma terça-feira. Ou também pode ser que ela chegue junto com o próximo evento de Halloween, que vai ser aí no mês que vem. Tá rolando tanta discussão sobre os novos buffs e novos nerfs, que pode ser que a Blizzard deixe no PTR aí por mais um mês. E essa atualização chegue junto com o novo evento de Halloween. Pode ser que isso aconteça, mas pode ser que chegue agora esse mês também. Vamos ficar aguardando, assim que sair novidades e as novas atualizações, a gente sempre vai trazer vídeo aqui pra vocês super rápido. Bom galera, se você gostou desse vídeo e foi informativo pra você, se inscreva aqui na Central pra não perder os próximos vídeos. E também ative o sininho de notificação pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo aqui da Central que a gente tem todos os dias. Eu me despeço de vocês agora, deixando vocês assistindo a Ouriça vendo a neve pela primeira vez. Aqui quem falou com vocês foi o Ait e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui. Tchau. Tchau.